Eu sou um nômade, fiel como os pássaros migratórios. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler, eu sou escritor, professor e youtuber. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma aterrissagem, a mais um episódio das viagens de Vassoler. Nós estamos aqui na cidade histórica de Guimarães, ao norte aqui de Portugal, cidade que fica aproximadamente duas horas de trem da cidade de Braga, onde eu estou morando. E vocês veem às minhas costas uma muralha sumamente histórica. Aqui nasceu Portugal. Essa muralha, pessoal, era contígua ao castelo de Dom Afonso Henriques, ao qual nós fomos no episódio anterior, na aterrissagem anterior das viagens de Vassoler. Guimarães, gente, Guimarães é tida como o berço histórico de Portugal, a partir ali da separação da Casa Real Portuguesa do domínio espanhol e a posteriori da expulsão dos mouros dos muçulmanos aqui da Península Ibérica. A Península Ibérica, pessoal, ficou por muitos séculos dominada ali pelos muçulmanos, a partir da expansão do Império Turco Otomano. E nós temos aqui, então, um sincretismo cultural formidável, mesclando características árabes, características muçulmanas. É bom frisar que muçulmano não é equivalente a árabe, né, gente? É bem verdade que o Islã se radia a partir da Península Arábica, mas hoje o maior país muçulmano do mundo não está na Península Arábica, é a Indonésia, para vocês verem até onde chegou a expansão formidável aí do Islã. Então, aqui em Portugal, nós temos esse entrecruzamento formidável de características árabes, muçulmanas e ocidentais e cristãs. Eu vou dando aqui, ó, um 360 vagaroso, para mostrar a vocês. Aqui atrás, ó, nós temos o Largo Dutural, de onde eu parti ontem, mostrei a vocês a Igreja de São Pedro. E eu vou continuar, a partir de agora, com os auspícios dessa muralha manjedoura da cidade de Portugal, da cidade, não, do país de Portugal, a partir aqui da cidade de Guimarães. Eu vou continuar a caminhar com vocês pelo Centro Histórico de Guimarães, mostrando a vocês as características dessa cidade medieval, dessa cidade que congrega uma série de pontos fundamentais e cardeais aqui do país de Portugal. Então, vamos lá. Eu, já conversando aqui com um português que me orientou para chegar até as muralhas, ele me deu a dica do teleférico aqui de Guimarães. Então, eu vou buscar esse teleférico para ter uma visão panorâmica da cidade. Vamos lá comigo, gente? Pessoal, eu estou aqui agora, ao Largo da Avenida da República, aqui em Guimarães, e eu vou em direção à Igreja de São Walter. Está o fim aqui, dessa belíssima praça. Nós vamos deparar aqui com mais jardins maravilhosos, que vão mediar a nossa ida à igreja. Mas antes de eu descer aqui essa praça, que está sobrelevada nesse local onde eu estou, eu quero mostrar a vocês, olha lá. Primeiro, um bar aqui, um café, que tem aqui o rosto de Dom Alfonso Henriques. E aqui, fazendo um 360, eu acabei de mostrar a vocês as ruínas da muralha onde há inscrição, aqui nasceu Portugal, coração de Guimarães. Para vocês terem uma ideia, gente, nós fomos ontem, ontem, né? Na verdade, o vídeo que eu fiz foi ontem, mas nas viagens de Vassoler, vocês estão assistindo a uma aterrissagem por semana, domingos, às 11 horas da manhã, horário de Brasília. Mas ontem aqui, eu gravei o vídeo anterior, que foi ao ar das viagens de Vassoler, e mostrei a vocês no vídeo anterior o castelo de Dom Afonso Henriques, do qual só permanecem ruínas. Esse castelo, para vocês terem uma ideia, ele tomava toda a região central. E aqui nós temos mais muralhas daquele castelo. Então, para vocês terem uma ideia, todo esse logradouro aqui, que hoje, obviamente, não comporta mais as muralhas, até aquele local original onde há a inscrição, aqui nasceu Portugal, tudo aquilo fazia parte do complexo do castelo, para vocês terem a dimensão da magnitude do castelo do rei de Portugal de então. Tá bom? Então vamos descer aqui, vamos fazer um vídeo contínuo, gente? Deixa eu passar aqui a câmera para vocês verem. Eu quero fazer um vídeo contínuo, indo com vocês até a igreja de São Walter. Eu tive a informação de que talvez o teleférico esteja fechado. Eu disse a vocês que estava a caminho do teleférico, e ainda estou. Mas antes eu vou, como só ia acontecer nas viagens de Vassoler, os caminhos vão se mostrando mais errantes, conforme nós vamos encontrando novas paragens. Vejam, vocês já estão acostumados, desde os vídeos de Braga, a verem esses jardins aqui, a la francesa, com influência geométrica francesa, do Palácio de Versalhes. Eu vou ter que levar vocês, com o maior prazer eu farei isso, até a cidade de Versalhes, que fica mais ou menos uma hora e meia de trem de Paris, em uma andança, em outra andança internacional das viagens de Vassoler. E aí vocês verão o locus de influência original para esses jardins formidáveis. Olhem que bonita a imagem, nós temos ali a igreja de São Walter ao fundo, e todo aquele morro ocupado ali pelas casas, com vistas, imaginam, formidáveis e amplíssimas aqui em Guimarães. Vamos continuar andando aqui em direção à igreja de São Walter. Aí vocês têm essas flores aqui, o violeto, um cromatismo em Portugal, também com a temperatura mais amena, mais pródiga aqui em Portugal, mais propícia. Eu quero dizer a vocês, que mesmo lá em Moscou, onde a temperatura é bastante dura no inverno, para falar do general Maroz, do general inverno da Rússia, quando nós chegamos ao verão, as pessoas simplesmente não querem mais permanecer em casa, e toda a cidade fica transpassada com a encarnação vegetal do arco-íris ali, com as flores despontando a torta e a direita. Então vamos lá, a gente continua caminhando por essa praça aqui, a bela praça, na qual vai desembocar a igreja de São Walter. Então eu vou levando vocês, vocês vão vendo aqui, deixa eu dar um 360 vagaroso, para mostrar a vocês onde nós estamos, aqui na cidade de Guimarães. E vamos lá, ontem eu disse, ontem né, eu sempre estou falando ontem, mas no vídeo anterior eu disse a vocês, que a cidade de Guimarães tem ao redor de 60 mil habitantes, portanto uma cidade pequena, certamente muito pequena, para os padrões do Brasil, para os padrões de São Paulo, e a cidade de Guimarães, para vocês terem uma ideia, tem aproximadamente metade da população de Braga. Braga, a terceira maior cidade de Portugal. Vejam só que maravilha, gente, essa sentinela aqui, esse apóstolo diante da igreja, e aqui nós temos a igreja de São Walter, olhem só gente, eu vou tirar uma foto aqui depois, eventualmente fazer a capa desse vídeo, e olhem que maravilha essa imagem da igreja de São Walter. Vamos até lá, vamos tentar entrar na igreja, gente. Pessoal, nós estamos aqui, ao fim da praça, que fica ao largo da Avenida da República, em Guimarães, nós descemos ali, a partir daquele café, para chegarmos, vejam onde nós estamos aqui, nós estamos, diante da igreja de São Walter, aqui, muito bonita, nós já vamos aí, o sol está, está, está contra nós aqui, na verdade a favor de nós, né gente, com essa luz formidável, hoje um dia, olhem o céu aqui de Guimarães, hoje um céu límpido, mas eu quero mostrar a vocês, como a praça foi pensada, para que os transeuntes, e as transeuntes, vissem, enquanto caminham aqui, ao largo da praça, essas camadas maravilhosas de jardim, é todo um paisagismo, é todo um urbanismo, voltado para a contemplação, para o belo, e não apenas para o trânsito pragmático, vamos chegar aqui, até a igreja de São Walter, agora, eu estou aqui, tentado a falar, como paulista, que morava em São Paulo, São Walter, mas é São Walter, e eu quero mostrar a vocês, que a igreja, agora nós chegamos aqui, a uma sombra, ela tem na sua façada, os formidáveis azulejos portugueses, olhem que imagem, gente, eu gosto, quando, a minha nuca, se ajoelha, em face do grandioso, e aqui, eu quero mostrar a vocês, nós temos a cruz, com duas cúpulas ali, em forma de agulhas, em direção ao céu, opa, fomos ungidos, pelo balalar dos sinos, na igreja de São Walter, vejam vocês aqui, pessoal, eu entrei aqui, na igreja de São Walter, quero mostrar, a vocês, então, interior aqui, dessa, belíssima igreja, no vídeo anterior, das viagens de Vassoler, também aqui em Guimarães, vejam, imagem de Jesus Cristo, no vídeo anterior, aqui das viagens de Vassoler, nós fomos, a, duas igrejas, a igreja de São Pedro, e a igreja de, Nossa Senhora da Oliveira, e a, a igreja da Nossa Senhora de Oliveira, era, gótica, encravada, no coração da Idade Média, essa igreja, tinha um jogo de claro e escuro, mais pronunciado, vejam aqui, Cristo já, nesse, nesse belíssimo quadro, Cristo, já amarrado, para sofrer os seus suplícios, da paixão, e o que é interessante, mostrar a vocês, o que é interessante, falar para vocês, pessoal, é que, essa dimensão, de, um local, de contemplação religiosa, mais escuro, leva, a noção, do mistério, a noção de que, o insondável é a natureza mesmo, da relação do ser humano, com o divino que o transpassa, que o transpassa e o supera, vejam que uma igreja mais recente, ainda que de muitos séculos, mas, já inserida no seio do antropocentrismo, da esfera do renascimento, faz com que, os arquitetos eclesiásticos, projetem a importância da luz, para a relação das pessoas, com o sagrado, com o divino, a luz da razão, a luz do conhecimento, e aqui, eu já mostrei, quando nós fomos, ao cidade do Porto, na igreja do Carmo, eu mostrei a vocês, um Cristo morto, retirado da cruz, aqui vocês tem, outra imagem, formidável, e bastante realista, eu diria, do Cristo, vejam as chagas, chagas no pescoço, chagas ao longo do corpo, de Jesus Cristo, nesta igreja, de São Walter, aqui em Guimarães, vamos nos aproximar, do altar, para eu mostrar a vocês, eu vou caminhando, vagarosamente, falando baixinho, para respeitar aqui, o local de oração, aqui, das pessoas, que estão dentro da igreja, nós vamos nos aproximando, aqui do altar, nós temos, mais um quadro, de representação, de momentos da paixão, ali vocês veem, um soldado romano, supliciando, Jesus Cristo, Nossa Senhora, da Soledade, aqui, em posição de oração, são igrejas, católicas, formidáveis, aqui no coração, de Portugal, e nós nos aproximamos, agora, desse altar, da igreja, que é muito bonito, sempre o altar, sobrelevado, para que nós, frequentadores, por exemplo, da igreja, fiéis, sintamos que, há algo maior, do que nós, aqui o Cristo, representação do Cristo, e essa imagem, aqui para vocês, com menos luz, agora, de toda a extensão, da igreja, de São Gualté, aqui em Portugal, e, na verdade, por todo o transcurso, não só aqui da Europa, Europa é o primeiro continente, das viagens de Vassoler, Oxalá, iremos para a Ásia, para a África, voltaremos para as Américas, não sem antes passar pela Oceania, esse trânsito pelo sagrado, pelas diversas representações do sagrado, ao redor dos povos, e ao redor do mundo, vai ser, certamente, sempre, uma das predileções, das viagens de Vassoler, aqui, na Europa, nós estamos em território, que para nós, brasileiras e brasileiros, é conhecido, porque nós estamos, em meio ao judaico-cristianismo, mas vai chegar o momento, que eu vou visitar com vocês, templos budistas, que eu vou visitar a vocês, locais animistas, de adoração ao sagrado, continuem a caminhar comigo aqui, nós vamos agora, da igreja de São Gualter, no coração da cidade de Guimarães, berço histórico de Portugal, para nós vermos, se o teleférico da cidade de Guimarães, está aberto, para nós termos, essa visão ampla, bom pessoal, eu estou em boa companhia aqui, estou ao lado do rosto da liberdade, rosto da república, aqui em Guimarães, em Portugal, país aí, de monarquia tão longeva, e nesse momento histórico, em que os fundamentos, mesmo da democracia, estão ameaçados, e que sá do republicanismo, eu poso aqui, ao lado do rosto da liberdade, da república, quando nós formos a Paris, quando nós formos ao museu do Louvre, vocês vão ver ali, o quadro do Eugène Delacroix, com a liberdade, ali em marcha, com a bandeira da França, e tudo mais, e eu lhes digo, que infelizmente, o teleférico aqui de Guimarães, hoje, está fechado, por causa justamente, da pandemia, ele vai abrir daqui a poucos dias, só que eu já não estarei, aqui em Guimarães, nós não teremos, dessa vez, aquela vista formidável, mas eu vou continuar, a caminhar com vocês, aqui pelo centro histórico, estão guarnecidos, aqui, pelos auspícios, da liberdade da república, estão ameaçados, na nossa época, continuemos, por Guimarães, pessoal. Pessoal, sempre que eu deparo, com o ruído, das águas, por exemplo, de um riacho, eu tenho dimensão curativa, tem muitos mantras aí, que vocês podem encontrar no YouTube, para adormecer, justamente, com o fluxo das águas, é interessante pensar nisso, porque nós, originalmente, somos anfíbios, como que é a nossa vivência, no útero, da nossa mãe? É uma vivência anfíbia, nós estamos imersos, ali nas águas, como que no útero, a gente refaz, a nossa ancestralidade, nos oceanos, o pulmão, é precedido, digamos, por guelras, fiquem aqui, com esse, com esse ruído, curativo, desse riacho, aqui em Guimarães, e nós, estamos novamente, a caminho, do centro histórico, há mais peculiaridades, a serem vistas, vamos lá, pessoal. Pessoal, nós estamos aqui, ao largo, das muralhas, alfonsinos, muralhas que faziam parte, ali, de todo o complexo, castelar, de Dom Alfonso Henriques, na fundação mesmo, de Portugal, aqui em Guimarães, e meu corre, deixa eu ir mostrando, para vocês, essas muralhas, enquanto nós caminhamos, rumo ao convento, de Santa Clara, e está ao fim, dessas muralhas, aqui, vocês vão vendo, eu vou, caminhando, vou contar, a vocês, um caos aqui, ao largo, dessas muralhas, enquanto nós caminhamos, em Atenas, não, portanto, não aqui em Portugal, mas na Grécia, quando eu fui, às imediações, da Acrópole, a cidade sobrelevada, em Atenas, a primeira vez, que eu estive lá, foi em fevereiro, de 2007, eu estava, caminhando por lá, com um amigo meu, o Vitor, aqui eu mando, um grande abraço, se ele estiver, por ventura, vendo esse vídeo, e nós conversamos, sobre as possibilidades, nós projetamos, possibilidades de invasão, da Acrópole, nos tempos antigos, e, quem pensa, que muralhas como essa, sobrelevadas aqui, como essa, podem ser guarnições, de fato, imediatamente, elas não são, mas se vocês pensarem, por exemplo, que, uma cidade, sitiada por essas muralhas, é uma defesa, contra o inimigo externo, se esse inimigo, puder cortar, a fonte de suprimentos, da cidade, guarnecida, por essas muralhas, a mesma proteção, as mesmas muralhas, que fornecem proteção, fornecem o radical, isolamento, e sem o cordão umbilical, dos suprimentos, essas muralhas, também fornecem, a prisão, para aqueles, que estão por elas, guarnecidos, esses são os paradoxos, da condição umbilicosa, continuemos a caminhar aqui, pelo centro histórico, de Guimarães, vamos lá pessoal, pessoal, ali ao fundo, vocês tem, o palácio, dos duques de Bragança, onde nós estivemos, no último vídeo, e agora, vamos fazer um 360, primeiro nessa direção, para vocês verem, onde nós estamos, e agora, eu convido vocês, a se tornarem, guardiães, da cidade de Guimarães, enquanto, nós caminhamos aqui, por, por sobre, as muralhas, na verdade, ao largo das muralhas, mas rente, ao local de defesa, imaginem vocês, que a cidade de Guimarães, que o coração, monárquico de Portugal, está sendo achacado, por inimigos, tropas mercenárias, tropas, por exemplo, da coroa espanhola, tropas inimigas, e nós temos aqui, a posição, de guarnição, das muralhas, vejam vocês, olhem, que belíssima vista, eu tenho medo de altura, então, não vou me aproximar muito, aqui do outro lado, mas deixa eu elevar aqui, a câmera, para que vocês vejam, para além das muralhas, a bela visão, que há aqui, de Guimarães, deixa eu dar um 360, vagaroso, aqui com vocês, olhem, que bela visão, e agora, a gente caminha aqui, ao largo, dessas muralhas, olha, vamos por esse caminho, aqui, vamos fazer um vídeo contínuo, até a outra ponta, das muralhas, e eu vou caminhando com vocês, eu vou falando com vocês aqui, vou caminhando, pessoal, não sei se vocês, tem predileção, por história, bom, aqueles e aquelas, que estão acompanhando, aqui as viagens de Vassolera, já viram, quanta predileção, eu tenho por história, arquitetura, arquitetura eclesiástica, o belo paisagístico, mas essa dimensão, da guerra, já me fez falar, aqui nas viagens de Vassolera, vocês vão se lembrar, aqueles e aquelas, que assistiram aos vídeos, das aterrissagens, das viagens de Vassolera, então, nós continuamos aqui, pessoal, ao largo das muralhas, eu quero ir mostrando, para vocês, vagarosamente, essas muralhas, aqueles entre vocês, que vem acompanhando, aí, as viagens de Vassolera, vejam, obtenham a observação, daqueles que eram, os defensores, da cidade de Braga, e aqueles entre vocês, que assistiram, as viagens de Vassolera, com suas aterrissagens, na cidade do Porto, vão se lembrar, de que em frente ao forte, a beira-mar, ali na cidade do Porto, eu fiz algumas considerações, sobre o movimento da tecnologia, que, só se torna civil, só beneficia, a população como um todo, população civil, depois de muitos inventos, terem sido, geridos, no seio mesmo, do militarismo, esse é o caso da internet, eu não preciso nem falar, da pólvora, que tem várias aplicações civis, por exemplo, para construção civil, a dinamite, e assim por diante, mas a pólvora, é a parteira mesmo, é a parteira mesmo, da expansão colonial, a portuguesa também, então aqui, ao largo dessas muralhas, vamos caminhar mais um pouquinho aqui, a gente, eu fico pensando com vocês, enquanto, eu vejo essa dimensão, de que, o Belo, precisa ser guarnecido, historicamente, por muralhas, de que ele, as muralhas, são símbolo aí, da suntuosidade, da altivez, da guarnição, mas ao mesmo tempo, da sessão, da alienação, da divisão, vejam aqui, olha aqui, um arqueiro de Guimarães, estaria aqui, posicionado, entre, entre, essas cúpulas de guarnição, aqui na muralha, para projetar, suas flechas, contra eventuais invasores, que se posicionassem, ao largo desse monte aqui, então, é com essa visão aqui, formidável, das muralhas de Guimarães, eu quero mostrar a vocês aqui, ao fundo, vamos lá, deixa eu mostrar aqui, vocês ao fundo, uma torre ali, de observação, vocês estão vendo aqui, a torre de observação, todo esse complexo, pessoal, fazia parte ali, do logradouro, da cidade murada de Guimarães, como vocês vão se lembrar, as cidades medievais, eram todas muradas, guarnecendo aí, o poder, e a, digamos, o feudo, a municipalidade, estou usando o termo municipalidade, num sentido, anacrônico, porque não era o termo utilizado à época, guarnecendo, esses logradouros, de eventuais invasões ali, dada a descentralização, descentralização do Estado, só com a formação, das casas monárquicas, é que vai haver, a centralização do Estado, tendo na cúpula, na resultante vetorial do poder, a figura do monarca, então é isso, nós vamos agora, em direção ao convento de Santa Clara, aqui em Guimarães, vamos lá pessoal, Olha gente, vocês estão acostumados, aqui nas viagens de Vassolero, enquanto nós ainda caminhamos, rente as muralhas de Guimarães, com o fato de que eu digo, que vou a um determinado local, no caso, ao convento de Santa Clara, e nós ainda vamos para lá, mas com o chio reio dos pássaros, ao fundo aqui, que vocês podem, aoscultar, nós passamos aqui, por um belo local, rente as muralhas de Guimarães, nós percorremos, toda essa extensão, aqui das muralhas, desde lá de trás, para chegarmos aqui, são realmente, caminhadas idílicas, e eu quero mostrar a vocês, como, a despeito de as muralhas, serem a guarnição, a antecâmara da guerra, como as, pequenas flores, vão se incrustando, aqui as muralhas, imaginem pessoal, tropas inimigas, posicionadas aqui, nas montanhas, tentando bombardear, as muralhas, com balas de canhão, quando nós formos, pessoal, deixa eu, ir passando das muralhas, para essa casa, muito bonita, que esse edifício, muito bonito aqui, ao fundo aqui, dessa tomada, das viagens de Vassolet, quando nós formos, a Sarajevo, capital da Bósnia, vocês vão ver, eu já estive lá, aliás, há uma playlist, aqui no meu canal do Youtube, Flávio Ricardo Vassoler, com vídeos, em que eu estou, na Bósnia, nomeadamente em Sarajevo, e vocês vão ver, que a cidade de Sarajevo, fica situada, se situa, num vale, circundado, por montanhas, muito bonitas, montanhas verdejantes, no inverno, eu estive em Sarajevo, em janeiro de 2018, no inverno, essas montanhas, são todas tomadas pela neve, e durante a guerra civil, que se seguiu, a cisão, da antiga Iugoslávia, os bósnios, de origem Sérvia, apoiados, pelo genocida, Slobodan Milošević, que foi julgado, pelo Tribunal, Internacional Penal de Haia, e condenado, os bósnios, de origem Sérvia, não todos, mas aqueles, que se viam, no direito, de massacrar, os bósnios, de origem muçulmana, sitiaram, a cidade de Sarajevo, e, fizeram com que, os habitantes de Sarajevo, fossem condenados, a permanência no vale, e, fossem alvejados, a cada momento, pelos snipers, que ficavam, situados, em montanhas, como essa aqui, deixa eu virar a câmera, vagarosamente, e vocês veem aqui, essas montanhas, se vocês pensarem, na região, dos Balcãs, onde, os snipers, bósnios, de origem Sérvia, passavam, a alvejar ali, passaram, a alvejar, os habitantes de Sarajevo, então, a beleza, quando contrastada, com a história humana, nos dá muito, o que pensar, sobre, essas contradições, esses verdadeiros, paradoxos, bípedes, que somos nós, seres humanos, racionais, com resquício de cauda, cotejando a beleza, com a história, que se confunde, em enorme medida, com o transcurso da guerra, continuemos, pessoal, nós estamos aqui, junto, às muralhas de Guimarães, e vocês veem ao fundo, toda a praça, de São Gualter, ao fundo, da qual, desemboca, a igreja de São Gualter, ou São Gualter, como querem os portugueses, nós, começamos, esse vídeo, aqui, das viagens de Vassoler, em Guimarães, no coração histórico, e na manjedoura, de Portugal, percorrendo, essa praça aqui, aqui nós temos a avenida, da República, até chegarmos, à Catedral de São Gualter, vejam aqui, a visão sobrelevada, dessa praça, a partir das muralhas, de Guimarães, Pessoal, com essa imagem, tipicamente, luso-brasileira, de roupas, estendidas no varal, eu quero caminhar, com vocês agora, ao largo, das paredes, da Câmara Municipal, da cidade de Guimarães, e vocês, talvez, não se surpreendam, se eu disser, que antes, de ser, a Câmara Municipal, de Guimarães, esse edifício aqui, ao largo do qual, eu estou caminhando, era o Convento, de Santa Clara, vejam, eu já disse, em outra oportunidade, das viagens de Vassoler, nomeadamente, em um dos vídeos, que eu fiz, na cidade de Braga, ao norte, aqui de Portugal, cidade onde eu estou morando, aqui na, na terrinha, na terra lusa, eu disse a vocês, sobre a contiguidade, entre Estado e Igreja, aqui em Portugal, contiguidade, que é muito, é muito, latente também, em toda a história, de formação do Brasil, os nascimentos, das pessoas, eram registrados, em paróquias, eu estou tirando, a minha cidadania italiana, e se, o meu bisavô, o David, tivesse nascido, antes de um determinado ano, o seu registro de nascimento, não estaria, no ficio di statu civile, num cartório, público, ele estaria numa igreja, então, aqui vocês tem, o belo edifício, da Câmara Municipal, de Guimarães, nós passamos, não sei se vocês vão se lembrar, no vídeo anterior, eu passei aqui, vagarosamente, filmando, filmando, rente as escadas, esse edifício aqui, enquanto vocês veem, ouvem, eventualmente, o corrupio, dos pombos, nós temos aqui, o edifício, da Câmara Municipal, de Guimarães, e eu vou percorrê-lo, até nós chegarmos, ao costado, desse edifício, porque nós estávamos, caminhando, nos trechos anteriores, deste vídeo aqui, das viagens, de Vassoler, agora, com aterrissagem, na cidade de Guimarães, nós estávamos, caminhando, ao largo, das muralhas, de Guimarães, as muralhas, as muralhas históricas, que guarnecem a cidade, e, todo esse complexo, agora, da Câmara Municipal, como eu disse, há pouco, sediava, o Convento de Santa Clara, e sempre me deixou, muito intrigada, essa dimensão, de, de algumas pessoas, abrirem mão, da sua própria liberdade, para pertencer, a uma instituição, como, por exemplo, o exército, a igreja, e, ficarem ali, no caso, das, das freiras, e dos clérigos, viverem, num local restrito, num claustro, vejam vocês, ali ao fundo, eu vou mostrar, vocês aqui, as muralhas de Guimarães, nós estávamos, caminhando, ao largo, das muralhas, e, eu contornei, aqui, as muralhas, para chegar, eu contornei, as muralhas, eu caminhei, ao largo, aqui, desse edifício, da Câmara Municipal, para chegar até aqui, vocês vão se lembrar, as pessoas, que já leram, o romance, Dostoevskiano, Os Irmãos Karamazov, vão se lembrar, da, do ímpeto, de Aliocha Karamazov, personagem principal, do romance, de Dostoevsk, o grande escritor, russo, Fyodor Dostoevsk, para permanecer, no monastério, e a recomendação, do Starets Ozima, o preceptor espiritual, de Aliocha, era que o bem, fosse feito, para além, das paredes, do monastério, eu já falei, sobre isso, com vocês, eu vou retomando, algumas colocações, de outras, aterrissagens, das viagens de Vassoler, quando nós fomos, ao mosteiro, de Tibães, o último vídeo, das viagens de Vassoler, confeccionado, em Braga, então agora, vocês ficam aqui, com a visão, dessa bela praça, aqui onde, se situa, a Câmara Municipal, de Guimarães, e nós continuamos, estamos nos aproximando, aí do horário do almoço, o apetite, está se abrindo, e, mas ainda, há coisas, para desbravarmos, aqui, nessa manjedoura, histórica, de Portugal, vamos lá gente, gente, eu estou aqui, no Largo do Tural, mais uma vez, no coração histórico, da cidade de Guimarães, e eu vou fazer, uma breve leitura, de Vassoler, aqui para vocês, agora, porque, eu tenho em minhas mãos, uma antologia, de poemas, do português, Manuel Antônio Pina, eu, fiquei tomado, por esse livro, por essa antologia, assim que deparei, com o título dela, poesia, saudade da prosa, e, quero dizer a vocês, que, a membro humanista, do meu canal do Youtube, Marta Sansônio de Freitas, receberá, com a mediação, dos tapetes voadores, dos correios, daqui de Portugal, até o Brasil, mais especificamente, até Curitiba, onde a Marta Sansônio de Freitas, mora, ela receberá, essa antologia, do poeta português, Manuel Antônio Pina, eu adquiri aqui, esse livro, na livraria Bertrand, está aqui, às minhas costas agora, então agora, eu quero ler para vocês, um poema, de Manuel Antônio Pina, dessa antologia, poesia, saudade da prosa, que é um título, maravilhoso, e o poema se chama, A Poesia Vai, com vocês, Manuel Antônio Pina, numa leitura, de Vassoler, em meio, as viagens, aqui, deste nômade, fiel, como os pássaros migratórios, a poesia, vai acabar, os poetas, vão ser colocados, em lugares mais úteis, por exemplo, observadores, de pássaros, enquanto os pássaros, não acabarem, essa certeza, tive a hoje, ao entrar, numa repartição pública, fomos ungidos, com o badalar dos sinos, um senhor, míope, atendia devagar, ao balcão, eu perguntei, que fez, algum poeta, por este senhor, e a pergunta, afligiu-me, tanto por dentro, e por fora da cabeça, que tive que voltar, a ler, toda a poesia, desde o princípio, do mundo, uma pergunta, numa cabeça, como uma coroa, de espinhos, estão todos, a ver, aonde o autor, quer chegar, a poesia vai, de Manuel Antônio Pina, na sua antologia, poesia, saudade da prosa, querida, Marta, Sansão de Freitas, este presente, das viagens de Vassolera, está a caminho de você, muito obrigado, pelo apoio, como membro humanista, ao meu canal do YouTube, continuemos, por Guimarães, a fome está apertando, e sabe gente, eu passei agora, por uma barbearia, e vi que é possível, cortar o cabelo aqui, mesmo não sacando a máscara, será que eu vou cortar, a minha juba, confiram comigo, daqui a pouco, até já, pessoal, vocês me reconhecem, aqui não, acabei de tosar a juba, aqui na cidade, de Guimarães, olha gente, eu estava pensando aqui, eu já viajei, já rodei boa parte, desse mundo, mas acho que é a primeira vez, que eu corto o cabelo, fora do Brasil, eu estou aqui, com a igreja, de Nossa Senhora da Oliveira, às costas, mais uma vez, aqui no Largo, da Oliveira, e eu quero contar um caos, para vocês, eu fui cortar o cabelo, agora há pouco, aí eu falei, vamos lá cortar o cabelo, senhor, o senhor tem a barbearia, há mais de 30 anos, aí ele falou, força, ou seja, só uma expressão aqui, em Portugal, ou especificamente em Guimarães, para falar, vamos lá, e eu me lembro também, de outra expressão, quando eu estava em Barcelona, na Espanha, que eu falei para o rapaz, poxa, quero tomar aqui, um bom vinho Rioja, espanhol, aí ele, venga, que seria o equivalente, do força aqui, e ele me contando, que há 40 anos, trabalha, na barbearia, que há um ano e meio, conseguiu adquiri-la, e sempre esteve em Guimarães, os filhos são daqui, e eu fiquei pensando, nessa dimensão, das pessoas enraizadas, em cotejo, com essa minha situação, de nômade, fiel, como os pássaros migratórios, tendo aí, já morado, na cidade de Moscou, na Rússia, em Chicago, nos Estados Unidos, e agora, vivendo aqui em Portugal, não estou mais em Braga, quer dizer, nesse momento, estou aqui em Guimarães, mas são as situações, peculiares da vida, algumas pessoas enraizadas, outras pessoas ali, flanando ao sabor, do nomadismo, do ciganismo, do vento, dessa dimensão nômade, fiel como os pássaros migratórios, comentem aqui embaixo do vídeo, se vocês gostaram aí, da juba tosada, eu sempre que corto o cabelo, sinto que eu perdi aí, de 5 a 10 anos, ou ganhei, né, creio eu, com a aparência mais jovem, eu estou aqui agora, nesse largo da igreja de Oliveira, vou pedir o almoço, e já já vou mostrar a vocês aqui, o que eu vou almoçar, até já pessoal! Pessoal, eu estou aqui, num restaurante, no largo da Oliveira, na cidade de Guimarães, e agora eu convido, a todas e a todos vocês, para almoçarem comigo, vamos lá, deixa eu mostrar a vocês aqui, esse prato, vamos lá, um prato bem bonito, vocês tem aqui gente, um chouriço, com azeitonas pretas aqui, essa foi a entrada, eu fiquei preparando as coisas do canal, mostrando para vocês, vocês veem o meu mapa aqui, que ainda há passeios para fazer, por Guimarães, e aí é o seguinte, eu perdi, secretos de porco, vocês tem aqui, carne de porco, que eu suponho, seja um pedaço de carne de porco, fritos, nós temos, o que os portugueses, chamam de migas de pão, que seria uma espécie de, purê de pão, vocês estão vendo aqui, esse pãozinho, bem bonito de entrada, ele é moído, é colocado azeite, um tempero, e vira esse purê aqui, com um feijão verde, é a primeira vez na minha vida, que eu como feijão verde, vocês estão vendo aqui, e não poderia faltar aqui, uma cervejinha, uma cerveja artesanal, que é uma cerveja bávara, justamente da região ali, do sul da Alemanha, pessoal, estão servidos aí, vamos almoçar juntos, juntos e juntas, aqui na Viagens de Vassoler, olha, daqui, eu estou pensando, eu conversei aqui, com os funcionários do restaurante, pessoal muito solícito, trazendo muitas dicas, vocês tem mais uma vez aqui, essa igreja formidável, as minhas costas, a igreja de Nossa Senhora da Oliveira, onde nós estivemos, no último vídeo, vídeo anterior aqui, das viagens de Vassoler por Braga, e eu estou pensando em passar, pela zona de couros, aqui de Guimarães, e ainda há a possibilidade, de eu ir até o Morro da Penha, que é um local sobrelevado, justamente o Morro da Penha, que vai dar toda uma visão panorâmica, de Guimarães, como nós não pudemos, fazer o passeio, e infelizmente nesse momento aqui, pelo teleférico da cidade, por causa da pandemia, o teleférico vai se abrir, daqui a alguns dias, eu já não estarei em Guimarães, quero levar vocês, até o Morro da Penha, então gente, um brinde aqui para nós, para esse almoço, vou começar a degustar agora, meu almoço, vou ter que, com uma distância devida, sempre respeito, às condições sanitárias, vou ter que baixar, guarnecer a guarda da máscara aqui, aliás, baixá-la, e nós nos vemos daqui a pouquinho, com mais passeio em Guimarães, bom almoço para todos nós, bon apetite, meus amigos, gente, depois de ter comido, aqueles pedaços, de porco, com feijão verde, e as migas de pão, eu apresento a vocês, a minha sobremesa, essa torta de Guimarães, esse doce tradicional, aqui da cidade, que é basicamente, uma massa folhada, vocês tem aqui, um recheio, de chila com ovo, chila, é um nome português, para, para algo equivalente, a abóbora, então, essa torta de Guimarães, prato muito bonito, salpicado, com canela, uma coca aqui, para, para, para guarnecer, a sobremesa, e daqui, como eu disse a vocês, nós vamos para a zona de couros, preparação dos couros, para a fabricação de calçados, um local tradicional, perto da igreja, de São Gualter, aqui em Guimarães, me falaram também, de um parque muito bonito, tudo é muito perto, aqui desse centro histórico, a cidade é bem menor, do que, já é menor do que Braga, que não é uma cidade grande, se for comparado a São Paulo, então, que é a cidade de onde eu venho, no Brasil, meu Deus do céu, né, nós vamos caminhar, e agora, agora, é meio dia e meia, eu vou fazer esses dois passeios, com vocês, vamos ver, e às duas e meia, eu quero pegar o ônibus, bom, esse é um horário para mim, né, vocês estão desvinculados, dessa temporalidade, isso é muito bacana, hein gente, vocês poderem viajar, com Vassolera aqui, despreocupadas, e despreocupados, em relação ao fluxo, perpétuo do tempo, então, daqui, eu vou fazer esses passeios, com vocês, para nós irmos, até o Morro da Penha, onde terminará, essa aterrissagem, das viagens de Vassolera, aqui em Guimarães, esse é o segundo, e último vídeo, dessa primeira passagem, minha, aqui por Guimarães, espero voltar, a cidade é muito bonita, e para onde iremos, depois de Guimarães, pessoal, olha, ungidos pelo sino aqui, da igreja, olha aqui, a igreja de Nossa Senhora da Oliveira, atrás de mim, aonde iremos, será que iremos para Lisboa, será que iremos para Coimbra, será que iremos para Sintra, será que iremos para Aveiro, fiquem com a curiosidade, porque logo, logo, as viagens de Vassolera, continuarão, o seu itinerário de Pazarga, dessa volta ao mundo, em 80, 800 vídeos, já deram like, no vídeo, gente, já disseminaram, esse vídeo, pelas redes sociais, para que cada vez, mais e mais, pessoas, viajem com Vassolera, vamos lá, gente, bom apetite, aqui, com a torta, vejam vocês aqui, a torta de Guimarães, até já pessoal, nós vamos aqui, a caminho, da zona de couros, vejam essa casa aqui, tradicional, até eu vi aqui, uma faixa pessoal, vamos ver aqui, mostrar para vocês, da polícia municipal, o que que será que houve, quando há essas faixas, nos filmes ali, estadunidenses, com relação policial, houve algum homicídio, alguma coisa, o que que será que aconteceu, nessa casa, e nós estamos andando, por essa via linha, antiquíssima, certamente, olhem essa casa aqui, com suas pedras, as janelas de madeira, fechadas, com algumas frestas, sulcadas pelo tempo aqui, nós vamos caminhando, em direção, a zona de couros, onde há tanques ali, para fazer tratamento, do couro, produção de calçados, olhem essas casas aqui, gente, deixa eu, falar um negócio, para vocês aqui, essas casas, cujas, cujas varandas, pouco sobrelevadas, quase tocam, as varandas das casas, que ficam em frente, elas me lembram, devo dizer a vocês, o bairro gótico, de Barcelona, o bairro gótico, de Barcelona, muito peculiar, quando nós formos, a Barcelona, com as viagens de Vassoler, vocês vão vê-lo, é um bairro, é um bairro em que, a varanda de uma casa, se a pessoa abrir ali, o pórtico da varanda, ela como que beija, a outra pessoa, o seu vizinho de frente, então é interessante, pensar sobre isso, porque, eu, quando estive em Barcelona, no bairro gótico, como que me senti, em meio a um filme, de Federico Fellini, com essas cenas, peculiares aqui, então, com, a caminho aqui, da zona de couros, de Guimarães, nós vamos filmando aqui, logradouros, vou dando um 360, aqui com vocês, esses logradouros pitorescos, então vamos lá, vamos em direção ali, a zona de couros, para que vocês vejam, como se dava, a preparação tradicional, enquanto isso, eu vou mostrando a vocês, algumas casas, típicas dessa zona histórica, aqui de Guimarães, olha, que local bonito, gente, pelo qual a gente vem caminhando, é realmente uma sensação, uma, em Portugal, a gente depara muitas vezes, com essas, com essas, pequenas janelas, com inscrições religiosas, aqui, aqui o símbolo de Jesus Cristo, e vejam que nós chegamos, olhem só, vou fazer esse vídeo sem cortes, nós chegamos aqui, a uma praça, vamos caminhando comigo aqui, nós chegamos a essa praça, onde há esses tanques, vejam aqui, eles estão protegidos, e, esses tanques aqui, eram utilizados, para curtir o couro, olhem só, para preparação de jaquetas, casacos, calças, e sobretudo, sapatos, esses são os tanques, para curtição, nós temos essa máquina aqui, essa engrenagem, grande, e vocês veem essa, essa zona, gente, o interessante, de uma cidade tão histórica, quanto Guimarães, e aliás, nós aqui, nas viagens de Vassolet, para Portugal, só passamos por hora, por cidades históricas, Braga, cidade onde eu estou morando, passamos pela cidade do Porto, e agora, aterrissamos aqui em Guimarães, o interessante é perceber, uma coisa que a minha amiga Meg, que está no Brasil por hora, mas logo, logo está de volta aqui em Portugal, aliás, um grande abraço para a Meg, chegou a dizer, Flávio, você como morador da cidade de São Paulo, é acelerado no seu ritmo, tem um monte de coisas para fazer, mas assim que você chegar a Braga, assim que você começar a transitar por Portugal, você vai perceber, que a vida mediada pelo badalar dos sinos, você vai perceber, que o ritmo mesmo das pessoas, dos eventos, das coisas, até mesmo dos serviços, dos restaurantes, dos bares, o modo de falar das pessoas, é um modo menos afetado, por essa temporalidade, a ritmo de, a toque de caixa, como acontece em São Paulo, nessas cidades, de um capitalismo aí, totalmente desenfreado, é interessante pensar sobre isso, porque eu me sinto, objetivamente, mais tranquilo, sociologicamente, mais tranquilo, aqui em Portugal, há muitas coisas para fazer, por causa da docência, pelo meu canal do YouTube, as viagens de Vassoler, as resenhas, mas de fato, é algo terapêutico, curativo, olha, vocês ouvem aqui, o fluxo do riacho, e está aqui, junto aos tanques aqui, que eram curtidos, era feito, era feito o fábrico do couro, ouvir o churreio dos pássaros, o badalar dos sinos, o fluxo de riacho, enquanto nós caminhamos, é de fato, algo curativo, aqui na cidade de Guimarães, agora eu vou, vou caminhar, um tanto, que é pouco, eles consideram bastante, um quilômetro e pouco, até o parque da cidade, e de lá, retorno, para pegar um ônibus, rumo ao Morro da Peima, última parada, dessas viagens de Vassoler, aqui por Guimarães, para nós darmos sequência, então, em uma nova cidade, na próxima paragem, das viagens de Vassoler, vamos lá comigo? Aqui um recado, da cidade de Guimarães, para os negacionistas, e as negacionistas brasileiras, convir dizer, que ele gosta de ajuntamentos, respeita as normas, de distanciamento social, está aí gente, está dado o recado, para aquelas pessoas, que não tem empatia, com o sofrimento, de milhões de pessoas, ao redor do mundo, que contraíram, o horror, do coronavírus, e que ainda hoje, fazem festas clandestinas, não respeitam aí, não tem a dimensão de alteridade, recado do município de Guimarães, para essas pessoas, vamos lá, imaginemos aqui, em meio às viagens de Vassoler, nós estamos na cidade de Guimarães, em Portugal, um diálogo insólito, Vassoler, quer dizer então, que você pretende, nos levar, a verdadeiras sucursais, do paraíso, enquanto, faz as suas deambulações, por Portugal, gente, não está sendo, nem muito difícil, viu, porque as cidades, pelas quais, eu estou passando, e agora nós estamos, eu repito, na cidade de Guimarães, aqui em Portugal, são verdadeiros paraísos, vejam vocês aqui, deixa eu aproximar a câmera, as flores, que nós temos, esse, esse, esse caçulim, aqui, branco, como que ilhado, entre belas folhas, flores de um amarelo, bastante vivo, um riachinho, muito delgado, que passa por aqui, e nós estamos, aqui, muito próximos, da entrada, do parque da cidade, o parque da cidade, gente, os, os moradores, e moradoras, aqui de Guimarães, tendem a tomar, com o local, mais afastado, porque ele sai, um pouco, do centro histórico, na verdade, é muito pouco, de qualquer maneira, vamos até lá, e deixa eu fazer, uma tomada, com esse, com esse caminho, aqui de árvores, que é maravilhoso, olhem, ali ao fundo, aquela pedra, ali, como que, como que um rinoceronte, silencioso, descansando aqui, ao sol, só falta aquele, aquele rabo, exíguo do rinoceronte, chicoteando o próprio dorso, para espantar as moscas, e vocês tem, mais uma vez, esse som terapêutico, dos riachos, olha gente, vocês sabem, o que eu estou pensando, em fazer aqui, em Guimarães, eu estou pensando, em gravar, o, esse, o som, do transcurso, terapêutico das águas, e começar, a disseminar os vídeos, da terapia de Vassoler, para vocês, terem mantras, oriundos das viagens de Vassoler, para poderem dormir, com calma, com tranquilidade, quando estiverem estressados, estressadas, ao invés, aí, de quaisquer, farmacologias, o som, do, e veja, eu não vou conseguir, mostrar muito bem, gente, mas, é uma coisa, simplesmente, poética, a pólen, de dentes de leão, estão sendo, aspergidos, pelo vento, vocês já viram, um dente de leão, se curvar, como que se ajoelhando, diante do altar, etéreo do vento, e, aspergindo, partes de si, pelo mundo, nós temos aqui, eu não sei, se eu vou conseguir, mostrar, vocês, vocês conseguem ver, as folhas aqui, os dentes, o pólen do dente de leão, nesse transcurso, esse é um pequeno pedaço, do paraíso aqui, e hoje, vocês veem aqui, pelo céu, nós temos poucas, na verdade, para lá, está um pouquinho, mais nublado, mas, em comparação, com o vídeo anterior, aqui, das viagens de Vassoler, que foi gravado ontem, nós estamos hoje, com um dia, bastante ensolarado, felizmente, para esse, felizmente, para esse, é, nômade, fiel, como os pássaros migratórios, o sol, não está tão causticante, quanto na cidade do Porto, eu estou com a pele, descascando aqui, vamos entrar aqui, no parque da cidade, fazer umas belas tomadas, para vocês, e daqui a pouco, daqui a mais ou menos, uma hora, para mim, vocês têm um tempo suspenso, vocês me acompanham, com a suspeição do tempo, vocês fazem as viagens de Vassoler, a bordo do tapete voador, do programa de edição, e daqui, eu vou para o Morro da Penha, pegar um ônibus, fica ao redor de 25 minutos, aqui do centro histórico de Guimarães, e aí nós teremos uma visão totalizante, um panorama, verdadeiro panorama, dessa beleza, que é a cidade de Guimarães, em Portugal, infelizmente, estamos chegando aí, perto do fim, de mais essa aterrissagem, das viagens de Vassoler, mas, Portugal, é, entre aspas, só o início, eu digo entre aspas, porque já está sendo, uma maravilha, esse início das viagens de Vassoler, para este nômade, espero que para vocês também, com cidades muito bonitas, vamos lá então, até o Parque da Cidade, pessoal, nós já estamos aqui, em meio ao Parque da Cidade, eu quero mostrar a vocês, duas cadeiras, geradoras de literatura, imaginem aqui, um poeta, deitado nessa cadeira, contemplando, este cenário, vejam vocês aqui, olhem, os tons gerados, pela, pela projeção das luzes, transpassando as copas, dessas árvores, frondosas e maravilhosas, aqui, e essa projeção das sombras, fazendo um tom de claro escuro, em relação a grama ali, bastante, insuflada, pela luz do sol, com o céu verde, esse é o Parque da Cidade, muito bonito, e, eu quero dizer, gente, muitas pessoas nos comentários, dos vídeos das viagens de Vassoler, agora, eu já com o cabelo tosado, vocês estão vendo aqui, cortei o cabelo em Guimarães, vem dizendo, Flávio, que bom que você está fazendo as viagens, desejando boa sorte, e dizendo, nós estamos viajando com você, eu sei gente, que a situação, sobretudo no nosso país, no Brasil, é calamitosa, não só no sentido pandêmico, mas no sentido político também, a gente sabe que a questão é político-pandêmica, com várias acepções, dessa congeminação, entre pandemia e política no Brasil, mas eu quero dizer que, a situação vai se normalizar, a situação vai ser superada, os radicalmente pessimistas, não estão certos, apesar de a história humana, lhes dar razão, quando eles dizem, que o fundo do poço, muitas vezes, é um local, um refúgio para otimistas, com o seu cinismo, irônico, radical, nós superaremos isso, e logo, logo, eu vou começar, a deparar com vocês, espectadoras e espectadores, das viagens de Vassoler, ao redor das minhas andanças, aqui pela Europa, na Ásia, na África, na Oceania, depois, daqui a algum tempo, nas Américas, fiquem aqui então, deixa eu mostrar a vocês, vamos nos aproximar aqui, do Riachinho, fiquem aqui com essa imagem, paradisíqua, do Parque da Cidade, que é um caminho, na verdade, não é nenhum parque murado, essa é a dimensão, vocês vejam gente, que eu, enquanto caminhava aqui, por esse descampado, aqui bucólico, procurava as delimitações, do Parque da Cidade, em Guimarães, mas é o Brasil, com a sua desigualdade social, com a sua política, muitas vezes, de exclusão, de segregação de classes, que vai ilhando, que vai murando, que vai gradeando, parques e logradouros, aqui em Guimarães, é um descampado, um local totalmente aberto, eu estou fazendo 360 vagaroso, para vocês verem, e nós temos aqui, esse que é o Parque da Cidade, e é gostoso gente, caminhar muitas vezes, olha que casa muito bonita, aqui ao fundo, é muito gostoso, caminhar por aqui, vejam mais uma vez, aqui, isso que eu vou batizar, aqui de poltrona do poeta, aqui é só vir, sentar-se por aqui, deitar-se por aqui, e com o bloco de notas, começar a fazer as ruminações poéticas, a ser afagado, afagado pelo gênio da lâmpada, digamos de Aladim, da poesia, com seu tapete voador, então é isso, continuemos, daqui a pouquinho, eu vou pegar um ônibus, em direção ao Morro da Penha, para brindar, para nós fazermos um brinde, com uma visão panorâmica, e certamente paradisíaca, aqui de Guimarães, e arremataremos então, a nossa viagem, a nossa aterrissagem por Guimarães, em mais esse capítulo, das viagens de Vassolet, vamos até lá? Pessoal, vocês estão me vendo agora, sem máscara, porque eu estou aqui em Braga, ué Flávio, você não estava em Guimarães? Já vou explicar, para vocês, o que aconteceu, eu estou no meu quarto, portanto, sozinho, e aí, posso obviamente, tirar a máscara, e, o que aconteceu? quando eu estava me dirigindo, no parque da cidade, belíssimo parque da cidade, em Guimarães, para pegar o ônibus, em direção ao Morro da Penha, aconteceu que, o cartão SD da GoPro, deu um piripaque, e aí, foi pedida a formatação, eu não entendo muito de informática, eu não entendo muito de tecnologia, estou tendo que aprender, porque como vocês sabem, a necessidade, é a mãe da invenção, e aí, eu tenho a dimensão, de que se eu tivesse formatado, o cartão, teria perdido, todo um dia de trabalho, com os vídeos, não o fiz, quando voltei a Braga, consegui, felizmente, oxalá, graças a Deus, reaver os vídeos, feitos em Guimarães, então gente, no próximo vídeo, eu levarei, a todas e todos vocês, até o Morro da Penha, nas imediações de Guimarães, onde vocês vão ver, imagens paradisíacas, da cidade, por hora, me despeço, de todas e todos vocês, e vou pedindo, vamos dando um like, no vídeo, vamos curtindo, esse vídeo, vamos disseminar, esse vídeo, pelas redes sociais, para que nós possamos, viajar, com cada vez, mais e mais, pessoas, das viagens, de Vassoler, essa volta ao mundo, em 80, ou 800 vídeos, e se você gosta, das viagens de Vassoler, considere, a possibilidade, de clicar, numa tecla, chamada, seja membro, que está logo, embaixo, desse vídeo, para que, vocês possam, colaborar, segundo, a disponibilidade, financeira, de vocês, com essa, minha volta, ao mundo, em 80, 800 vídeos, essa maneira, de se ingrar, os cinco continentes, e sete mares, com este nômade, fiel, como os pássaros, migratórios, então é isso pessoal, até o próximo vídeo, das viagens de Vassoler, tchau, 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 tchau,